A seguir destes dois combates vão fazer repescagens de uma categoria de menos de 7 e 6 filhos. Vendo bem aqui! Vendo bem aqui! Vendo bem! Chama-nos a pressão para os colegas, quando a gente prepara a chamada, se estarem já preparados para entrar e cantar. A visada também, que existe uma sala de agradecimento para educá-los a isso, que estão a vosso desfileiro para, realmente, depois de um tempo.